O projeto de lei é de autoria do deputado César Valduga do PCdoB, que ocupou a tribuna para defender a iniciativa. O parlamentar lembrou que de acordo com o IBGE, Santa Catarina tem mais de 650 mil pessoas idosas e a expectativa de vida média aqui no estado é de 78,1 anos de idade, 4 a mais que a do país. A Santa Catarina apresenta alguns números preocupantes, entre eles o da solidão. 12,5% desta parcela da população mora sozinha e o índice de violência contra idosos também assusta. Dados controlados pelo Conselho Estadual do Idoso mostram que só em 2016 foram registradas 1.021 denúncias em 149 municípios e 347 delas de abuso financeiro, como por exemplo, retenção de salário, extorsão ou expropriação de bens. Outra preocupação é a falta de preparo das cidades catarinenses para garantir qualidade de vida aos idosos. Por isso, o parlamentar decidiu protocolar o projeto que cria o programa Cidade Amiga do Idoso. A intenção é disponibilizar espaços abertos e prédios adaptados, garantir transporte, políticas de moradia digna, esporte e lazer, participação social e respeito. O projeto também prevê, entre outras ações, políticas de inclusão social, participação cívica, serviços de segurança e saúde e geração de emprego e renda. O deputado destacou que a proposta visa incentivar os municípios catarinenses a adotarem medidas para o envelhecimento saudável. Para aderir ao programa, o município deverá dispor de um Conselho Municipal da Pessoa Idosa em funcionamento e apresentar um plano de ação que contemple melhores condições para essa parcela da população catarinense. Este projeto, o programa Cidade Amiga do Idoso, é para que nós possamos, nos diversos municípios do estado de Santa Catarina, humanizá-los, adaptá-los a esse município à realidade do nosso idoso ou a nossa idosa catarinense. Desde os espaços físicos, como também criar condições de lazer, de mobilidade, de acessibilidade. Ou seja, Santa Catarina, com isso, vai se transformar numa capital, num estado mais humanizado.